Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendo a Manutenção. Pessoal, vou precisar fazer o diagnóstico desse compressor aqui. E aí eu vou ter que testar a continuidade entre os bornes. O ideal é que eu teste lá dentro, direto no borne do compressor, mas a princípio eu vou testar por aqui, já que ele tá parecendo que tá tudo ok com ele, não tá torrado. E aí, antes de fazer esse teste, é necessário fazer o seguinte. Notem que aqui tem dois cabos, olha só. Aqui tem um cabo preto e um vermelho. O cabo preto aqui, pessoal, ele é do motor ventilador da condensadora. E o vermelho é do compressor. Antes de realizar esse teste, nós precisamos, primeiramente, retirar esse cabo preto, que é o do motor ventilador. Por quê? Ele tem um retorno de fase, que olha só. Esse azul do outro lado, esse azul aqui, é a alimentação já do ventilador. Então o ventilador recebe a alimentação por esse, que tá pegando antes do contator. E a outra fase pega desse aqui, desse amarelo, que tá vindo aqui da força, não, esse azul. O azul tá vindo da força, alimentando aqui no capacitor, mandando para o motor ventilador, e aí acaba tendo um retorno por esse preto. Então antes de fazer qualquer teste, é necessário tirar esse preto, tá bom? E aí eu vou ter somente os cabos do compressor. Vou ter o cabo vermelho, azul e marrom. Então não se deve fazer qualquer tipo de teste aqui, sem tirar a alimentação do ventilador. Porque senão você acaba pegando o retorno da bobina do ventilador. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer o teste de continuidade entre cada borne e a carcaça, para verificar se o motor não está dando para a massa, o compressor. E também verificar entre cada ponto, para ver se a bobina do compressor não está aberta ou está em curto. Dessa forma eu vou fazer o teste. Tendo tudo ok, eu posso até atracar aqui, diretamente da contatora, e testar o compressor, como é que ele está. Vou agora fazer o teste. Vejam aqui, eu fiz o seguinte, antes de fazer o teste. Eu retirei o cabo de alimentação da bobina do contator, para não haver nenhum risco de ela ligar. Como essa é uma contatora em 24V, soltei aqui da bobina, e joguei num terminal que está solto. Agora eu vou fazer o teste de tensão. Mostrar a vocês que tem tensão aqui, mesmo com a contatora desligada. Olha aqui, coloquei em um borne, vou colocar isso aqui em um borne, e vou colocar na carcaça da máquina. Vejam ali, uma tensão de 119V. Isso por causa desse retorno pelo cabo preto. Agora eu vou soltar esse cabo preto e mostrar a vocês que é por causa desse retorno que está aparecendo esta tensão. Vou jogar aqui, nem vou poder nem prender. Vou tirar o cabo preto e fazer o teste novamente. Esse cabo preto aqui está energizado, é o retorno do motor ventilador. E agora fazer o teste novamente. Vejam só que agora não vai dar nada. Vê aqui, teste, tensão. Está na escala de tensão, 750V. E olha, nadinha, pessoal. Nada. Agora se eu colocar no motor ventilador, olha aqui só. O retorno que está vindo pelo terminal preto. Fica a dica então, pessoal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.